Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre será Deus Ajo que houver, sempre será Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Independente da sua circunstância Independente da sua circunstância Levante as suas mãos E adore sempre dizendo Deus é Deus 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 Deus é Deus